A Bela Favela 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 também tem o seu valor Favela 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 também tem o seu valor Vários talentos saíram daqui Tem vários talentos que ainda vão surgir Guerreiros e guerreiras que não se renderam Que não se vitimaram Que não desistiram Que não se iludiram com falsas promessas Vestiram a camisa Em prol da favela Fecharam a cara e foram pra rua Buscaram o que é nosso Faça sol faça chuva A luta é diária os problemas também Pela manhã um pai nosso Amém De trem, de busão, de metrô Seja como for Tem quem já foi, quem já voltou A camisa molhada Rotulo vencedor Fogo favelado Mais um trabalhador Que mesmo discriminado Bate no peito com orgulho Favela tem o seu valor Prazer Me apresento daqui da favela Onde se encontra um lugar de paz Bate no peito tendo orgulho dela Sempre fechado com os que se encontra lá Igualdade aos amigas Amigas Que um dia podemos contar Somos um só na periferia E por isso meu nome Favela De manhã no sol soltando pipa Com a molecadinha nas vielas Churrasqueira tá pegando fogo Carvão vai queimar Rotina Esperança última que morre lá dentro da periferia E eu sou favela Favela De manhã no sol soltando pipa Com a molecadinha nas vielas Churrasqueira tá pegando fogo Carvão vai queimar Rotina Esperança última que morre lá dentro da periferia E eu sou favela Mas um dia amanheceu Quebrada tá normal TV tá ligada, programação legal Rotina brasileira, dormi igual geral em casa Pai fazendo churrasco Mãe limpando a casa Barreiras não abala A favela sorri Os dias não são fáceis Mas o melhor tá por vir Também tem o Manu Dimas Que virou jogador Aí a força de vontade É a arma do vencedor Bolinha de Gucci, Pix Bond amarelinha Nós não tinha Hot Wheels Mas o Roleman descia Obrigado mano Zequinha Pelos Danone Não tinha nem pra ele Mas fortaleci o bonde Sistema dos homens Só tenta nos oprimir Agora que eu cheguei Eu não vou desistir Assinei meu nome Aqui nessa tri Barreiras não abala A minha favela sorri Pois sabe que tem o seu valor Gente da gente Sacode a poeira e vai pra cima A união sempre foi inspiração A melhor vitória é pela que é coletiva E a favela vence 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 E a favela vem 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 Segue o campeão invicto Convicto do seu plantio e da semente Vem Os maiores talentos Os melhores artistas As maiores looks As maiores conquistas Não me canso de repetir Favela tem o seu valor Povo unido, verdadeiro E muito mais que vencedor Favela 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 Tudo vira samba Sob a vida favela Favela com samba Gente que mora nela Que sonha Seu lugar é o sol Sou mais que vencedor Então canta a favela Também tem seu valor Favela 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 com samba Gente que mora nela Que sonha Seu lugar é o sol Sou mais que vencedor Então canta a favela Também tem seu valor Favela Também tem o seu valor Favela ными Dói Pra si Essas crencias Favela Favela também vem a seu valor Favela De onde vem o dado